Onde eu guardo as minhas criptomoedas? Como é que eu faço para armazenar elas em segurança e não ser roubado? Como criar uma carteira Metamask? Se essas são dúvidas que você tem aí, então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar um passo a passo bem simples para você poder guardar suas criptomoedas com segurança e criar sua carteira Metamask do absoluto zero num passo a passo bem simples. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Dicas Cripto e hoje a gente vai falar sobre como criar sua primeira carteira Metamask e como armazenar suas criptomoedas com segurança porque acredite, isso aí é uma das dúvidas mais frequentes que a galera tem quando está começando no mercado cripto e se você acha muito complexo, fica tranquilo porque eu fiz um passo a passo aqui eu vou te acompanhar aqui na tela do computador direto para a gente fazer junto isso daí e tirar isso aí da sua cabeça de vez se você acha que é complicado, se você acha que é difícil fica em paz porque a gente vai fazer junto aqui para você começar a armazenar aí e ficar mais tranquilo e óbvio que eu vou passar por diversas questões de segurança para que você não seja hackeado para que você não tenha problemas com a sua carteira e comece a fazer seus investimentos em cripto de forma bem segura, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, galera vamos aqui para a nossa tela, tá? É procurar o site da Metamask aqui já começa o primeiro alerta aqui de segurança, tá? O que acontece? A maioria das pessoas, na hora que vão pesquisar alguma coisa elas digitam no Google e isso é normal, tá? Então, eu já fiz até uma pesquisa aqui para vocês verem, tá? Então, você vai digitar no teu Google aí Metamask, tá? De forma bem legal ele já trouxe para mim aqui o endereço do site correto, tá? Que é metamask.io Então, galera, qual que é um dos principais problemas aqui de segurança que a galera enfrenta, que a galera é hackeada na hora de investir e fazer ali a sua carteira ou fazer o download disso daí e armazenar com segurança suas criptomoedas? Geralmente, olha só o que os caras estão fazendo eles estão anunciando, eles colocam anúncios, cara aqui na página do Google, tá? Então, eles vão lá e criam um site igualzinho da Metamask replicam identicamente o negócio só que o endereço não é metamask.io é metamaskz, metamaskx e aí a galera vai lá e clica achando que está baixando uma carteira da Metamask e na verdade está baixando ali um software de um hacker, tá? Então, se certifique primeira coisa, se você for pesquisar pelo Google verifica lá se você está digitando metamask, né? certinho e se o site é metamask.io e aí você clica, tá? A primeira coisa que você vai verificar antes de qualquer coisa antes de clicar em qualquer botão na página verifica lá se está escrito metamask.io e aí como vocês viram, o site está em inglês eu entendo que a maioria da galera tem dificuldade de entender o inglês então você pode traduzir essa página clicando com o botão direito, né? e traduzir para português, tá? Então eu vou fazer em português porque eu acredito que a maioria da galera tem essa mesma dificuldade e aí a primeira coisa que você vai fazer, tá? é clicar nesse botão download que aparece aqui em cima beleza? você vai ver que ele já rolou aqui pra gente na tela da Metamask e ele dá as opções aqui pra você baixar ou pro Google Chrome, né? ou pro iOS ou pro Android então como a gente está fazendo aqui pelo PC a gente vai baixar aqui pelo Chrome mesmo, tá? pelo nosso navegador ou você pode baixar pelo seu iPhone, tanto faz o passo a passo é bem parecido, tá? então o que você vai fazer é clicar em instalar Metamask para Chrome beleza? ele vai redirecionar aqui, né? pra loja da Chrome Store, tá? e aí você vai clicar no botãozinho aqui de instalar então verifica isso aqui, tá? metamask.io tá com um selinho de verificado clica em instalar ele vai perguntar aqui se você quer realmente adicionar essa extensão e aí você vai clicar sim, adicionar extensão e é só aguardar um pouquinho que ele já vai abrir aqui pra gente, tá? ele já vai mostrar uma página pra gente aqui de o que a gente precisa fazer pra configurar então, pessoal, lembrando, tá? segurança nunca é demais, galera então vocês estão mexendo com dinheiro vocês vão começar a colocar grana de vocês aqui dentro isso aqui é um banco particular, tá? então verifiquem bem aonde vocês estão entrando pra não cair em golpes e depois perder o seu dinheiro, beleza? esse é o primeiro passo da segurança que você precisa saber aí finalizando aqui a instalação, como vocês podem ver ele já vai abrir direto aqui uma nova aba no teu navegador aí e aí você pode mudar aqui a linguagem pra português Brasil aqui em cima, tá? e aí ele vai já traduzir algumas coisas mas você vai ver que ele não traduz tudo então às vezes vai ficar meio confuso mas é só seguir o passo a passo aqui que a gente vai fazer junto então, ó, marcou a caixinha aqui de concordo com os termos de uso e aí tem duas opções aqui que são bem interessantes, tá? então você pode criar uma nova carteira ou você pode importar uma carteira que já existe mas, Marcio, por que eu vou importar uma carteira que já existe sendo que eu não tenho? então imagina assim, ó hoje a gente tá criando, né? a gente tá criando essa carteira e em algum momento você pode perder ali o teu notebook você pode trocar de computador você pode querer acessar essa carteira tua em outro computador na casa de alguém enfim, né? a gente não recomenda que você faça acessos em casa de outras pessoas ou num computador que você não conheça mas vamos imaginar que você queira fazer isso de alguma forma você precisa poder importar essa carteira tua ou seja, é como se você estivesse fazendo a portabilidade dela pra outro computador então, nesse caso aqui a gente vai fazer o nosso primeiro passo, né? que é criar uma nova carteira e aí ele dá aqui algumas informações aqui de segurança, né? e pede pra ajudar ali, né? a melhorar a MetaMask você só vai colocar aqui que você concorda e que tá tudo certo e aí ele vai pedir pra você criar uma senha essa senha aqui é uma senha de desbloqueio, tá? não é a senha que você vai precisar lembrar depois pra colocar em outro computador é só pra caso você desligue teu computador e ligue de novo sei lá, um amigo teu tá aí na tua casa ele veja lá tua MetaMask e faça ali a transferência das criptos que você tem pra outra pessoa então, é tipo desbloquear o celular essa senha aqui, tá? então, nesse caso aqui eu já vou deixar até mostrando a senha vou colocar teste 1, 2, 3 teste 1, 2, 3 de novo, tá? e aí você vai ter que marcar aqui compreende que a MetaMask não é capaz de recuperar essa senha pra você por que isso, galera? a ideia principal do mercado cripto, né? é você não depender de ninguém pra nada então, quando esses caras da MetaMask inventaram essa carteira entende o seguinte eles não são uma empresa e não tem pra quem se reclamar depois por mais que você esteja instalando um software, né? que foi criado por uma empresa esses caras não se responsabilizam pelo que você faz com o teu dinheiro eles não vão colocar limite de transferência não vão falar pra você a hora que você pode transferir o que você pode fazer então, eles só criaram esse software aqui pra ajudar você aí a armazenar suas criptos e é bem legal porque a gente não tem ninguém intervindo no nosso meio aqui até porque, né? o conceito principal de criptomoedas é liberdade então, beleza criamos aqui a nossa nova carteira ele vai pensar um pouquinho e ele vai dar um vídeo aqui se você quiser assistir, né? é interessante pra você aprender, né? e aí ele fala o seguinte, ó cara, proteja a sua carteira, tá? e aí a gente vai fazer aqui eu não vou fazer o vídeo aqui se você quiser, você assiste mas eu vou clicar aqui, ó proteger minha carteira, tá? porque ele vai mostrar aqui pra você essa senha aqui é a senha que te dá acesso a tudo, beleza? tudo, tudo, tudo que você vai fazer na MetaMask vai precisar dessa senha aqui pra você importar ela quando você for utilizar tudo que você vai fazer na MetaMask não precisa dessa senha falei errado aqui você não precisa dessa senha pra fazer uma transação não é isso se você perder seu computador é isso aqui que você vai precisar informar pra fazer aquela importação que a gente acabou de ver, tá bom? então, a gente vai clicar aqui, ó pra revelar frase de recuperação secreta então, o que eu recomendo, galera? anotem isso aqui, tá? então, o que eu vou fazer? eu vou tirar um print aqui, tá? só pra a gente fazer mas o ideal, tá? é que você, de alguma forma você anote isso em algum lugar você guarde isso de uma forma segura porque é isso que você vai precisar, tá? depois, quando você for importar então, beleza? vamos pro seguinte o que ele vai fazer aqui, ó agora, ele deu palavras aleatórias pra você completar só pra ter certeza que você gravou certinho então, como eu tirei o print aqui, né? eu vou colocar aqui o número 4 é first então, preenchi aqui ele tá pedindo o número 3 então, o número 3 aqui é swing, né? vamos lá e o próximo agora o número 8 é strike então, preenchi aqui e aí você vai ver que ele já vai liberar aqui, ó se eu tivesse digitado errado, por exemplo ele não deixa, tá vendo? então, se eu coloquei certinho aqui strike, ele libera o botão de confirmar a gente consegue avançar beleza? então, agora a sua carteira da MetaMask já tá criado bem rapidinho e bem tranquilo, tá? só vai clicar no botão ali azulzinho e agora você vai pro seguinte o que ele vai falar? ó você pode fazer uma coisa muito legal que é o quê? cadê, né? sua carteira MetaMask tá instalada no Google Chrome mas onde fica? então, se você não tem muito conhecimento eu vou te ajudar aqui bem rápido também você vai clicar aqui nessa pecinha de quebra-cabeça e vai marcar aqui, ó esse botãozinho de fixar por quê? quando você clica nele, ó olha que interessante ele agora fica visível pra você aqui então, sempre que você precisar da MetaMask em algum site é só você clicar nesse botãozinho que você já vai conseguir acessar a tua carteira, tá? então, como a gente ainda não finalizou aqui a nossa parte de configuração ele abriu uma outra telinha ali mais uma aqui, ó seguinte e concluído, beleza? então, agora ele vai passar aqui algumas informações pra você algum tutorialzinho básico, né? ele fala que você pode fazer algumas tentativas de utilização interessantes, né? e aí, então a gente só vai marcar aqui em gote e vamos fechar aqui pra gente seguir pra frente galera ele já abriu aqui a telinha da MetaMask mas olha que legal agora, ó quando você clica aqui na sua na sua carteirinha que você baixou ele já aparece aqui algumas informações, né? então, eu vou pular aqui, né? e vou mostrar pra vocês a nossa forma aqui o que é isso aqui, galera? isso aqui é a nossa carteira MetaMask que é onde você armazena as tuas criptomoedas, tá? então, de uma forma bem simples, galera o que você precisa entender? quais são as criptos, né? que você vai armazenar quais são as criptos que eu vou comprar é tudo aqui tudo aqui, tá? não tem nada de problemático é bem simples então, tudo que você comprar vai aparecer aqui então, a gente vai discorrer aqui bem rapidão a primeira coisa que você vai ver aqui em cima, ó é a Ethereum Mainnet o que acontece? quando você instala a MetaMask ela vem pré-configurada aqui, né? a rede da Ethereum então, se você não sabe ainda o que é uma blockchain o que é uma rede, etc dá uma pesquisada aqui na nossa playlist porque eu falo um pouco sobre as blockchains, né? sobre as possibilidades das blockchains e quais redes estão disponíveis e podem ser negociadas através de tokens, beleza? então, o que vai acontecer? aqui, ó você pode ver que ele só me mostrou duas, né? que é a Ethereum Mainnet e a Línea Mainnet mas, galera, a gente tem várias outras redes a gente tem a rede da Polygon a gente tem a rede da BSC que é a rede da Binance a gente tem a rede da Avalanche a gente tem várias outras redes aí que a gente consegue adicionar aqui na MetaMask e aí, como é que você faz isso? exatamente do jeito que a gente acabou de fazer vai clicar nesse botãozinho aqui e adicionar rede então, aqui, ó olha que legal ele já deu algumas redes que são populares, né? que são bem comuns então, por exemplo, ó aqui já tem a da Binance, por exemplo então, a gente pode adicionar, né? ele já dá aqui uma definição, né? alguns padrões da rede da Binance algumas informações da rede da Binance você vai colocar em aprovar ele adicionou aqui pra gente beleza? vamos voltar lá, né? aqui ele já pergunta se eu quero já trocar pra rede da Binance Smart Chain ou se eu quero só continuar aqui então, eu quero continuar com a Ethereum mesmo e vou voltar pra trás, tá? então, vou dar um voltar aqui só pra ele voltar lá onde eu tava e aí eu posso adicionar a rede que eu quiser, tá? então, vou adicionar aqui a Polygon que eu uso bastante também então, mesma coisa adicionar, aprovar e é isso aí se eu quiser trocar pra Polygon, eu já posso então, olha que interessante nesse momento aqui, tanto faz, tá? se você clicar aqui na raposinha aqui em cima ou na tela que ele já tá abrindo aqui pra você, ó você já consegue visualizar que tá cadastrada agora a rede da Binance e da Polygon também, né? então, agora de uma forma bem simples o que você pode fazer aqui, né? você pode importar tokens, né? fala, Márcio, mas, cara aqui só tá na lista aparecendo Ethereum, né? como é que eu faço pra adicionar outro token? e aí, gente, é bem tranquilo, tá? não vou entrar muito a fundo nisso aqui e aí eu vou criar um vídeo só falando de como adicionar tokens na sua carteira Metamask mas é bem simples você vai, de uma forma fácil você pode pesquisar direto aqui então, por exemplo, lá quero adicionar o Tether, né? que é o dólar Tether, que é muito comum beleza ele já traz aqui porque como é uma criptomoeda muito comum ele já tem o contrato aqui, né? pré-salvo então, você vai adicionar aqui seguinte e vai importar tokens como a gente não tem saldo, né? então ele adicionou mas pode ver que ele veio com zero, tá? a gente acabou de criar essa carteira então, vamos voltar lá pra cima o que a gente tem aqui, tá? aqui é a Account ou seja, o nome da sua conta isso aqui é só pra você identificar que você pode ter mais de uma, tá? se você quiser criar mais uma conta você pode aqui clicar em Add Account que você vai criar uma conta nova pode criar uma carteira nova, né? ou pode importar uma outra conta também então, o que você vai fazer nesse momento aqui? eu gosto sempre, né? de clicar aqui em detalhes da conta e eu venho aqui nesse lapizinho e renomeio então, nesse caso aqui é minha conta principal um exemplo, né? e aí, aqui, galera vocês conseguem ver o endereço, tá? então, esse aqui é o endereço da tua carteira é isso aqui que você vai mandar pras pessoas pra receber ou enviar criptomoedas pra enviar você não precisa mandar o seu endereço só pra você confirmar que o teu endereço é teu mas, quando você vai receber criptomoedas você precisa informar essa monte de letras e números aí que a gente chama de endereço então, você vai aqui ele já dá até a facilidade de você copiar isso aqui, né? e aí, você só cola pra pessoa lá sei lá, num chat pode ver que ele copiou aqui certinho o nosso número já beleza? então, bem simples eu só tive que voltar aqui porque ele fechou lá aquela hora, né? então, vamos colocar aqui conta principal beleza? salvei aqui bala e aí, galera a gente tem uma outra função aqui bem interessante o que é isso aqui? show private key tá? vocês lembram daquelas palavras que a gente teve que salvar lá atrás? isso aqui é uma outra forma também da gente recuperar a nossa conta então, ó você precisa desbloquear com a senha que a gente colocou lá que é teste 123, né? e aí, ele vai mostrar aqui pra gente essa chave privada, tá? o que é essa chave privada? é uma das coisas que você vai utilizar pra recuperar a sua carteira então, ó vou copiar ela aqui só pra vocês verem, tá? vou gravar aqui num notepad num bloco de notas e a gente vai desinstalar aqui a Metamask pra vocês verem como que a gente recupera então, ó 32,70 é o final vamos gravar isso aqui que a gente vai depois recuperar essa conta junto aí, tá? e aí, você pode atualizar a lista as suas NFTs tem uma abinha principal só pra ficar guardada as suas NFTs então, você vai conseguir identificar tudo isso então, aqui embaixo, né? a gente tem todos os tokens e criptomoedas que você tem na sua carteira você pode importar aqui e eles vão aparecendo aqui conforme o saldo vai ficando disponível e é bem legal, né? uma coisa bem interessante que se você tem saldo nessa carteira de uma criptomoeda que não tá aparecendo aqui ele já sugere, ó tem alguns tokens que estão na sua carteira que você não adicionou aqui você gostaria de adicionar? e aí você pode adicionar de forma automática beleza? outra coisa bem legal que a Metamask tem aqui, tá? é que você pode comprar, né? através da própria Metamask tá? é um pouco salgado o preço, né? mas eles facilitam a vida pra quem tá começando eles dão até a forma de pagamento, né? em cartão então aqui, ó você pode ir pra frente você vai colocar aqui qual que é seu país, né? então aqui, Brasil, por exemplo, né? e aí ele vai falar qual que é a forma que você quer comprar então você pode comprar até no cartão de crédito que é bem legal, né? pra quem quer comprar parcelado sei lá, quem que é o louco vai fazer isso mas tem gente que gosta de fazer compra de cartão de crédito e é um pouquinho caro, tá? já te adianto já e aqui você pode usar por Pix ou uma plataforma que se chama AstroPay então se você fosse fazer por Pix, por exemplo, né? ele vai falar aqui pra você ah, beleza qual que é o valor que você quer comprar? ah, não quero comprar 500 reais em Ethereum ô, legal então, né? ele vai pedir aqui pra você conectar a sua MetaMask nesse momento aqui e aí, ó ele já dá os preços pra você de quantos mais ou menos Ethereum você vai receber e aí você vai ver que ele tem uma nova cotação daqui 20 segundos então é bem legal e bem interessante essa forma aqui pra você poder comprar suas criptomoedas através da MetaMask pra facilitar a tua vida beleza? o que mais que a gente tem aqui, ó então a gente tem um botão de enviar ou seja, eu quero enviar pra alguém, né? como é que eu faço pra enviar criptomoedas pra alguém? lembra que eu falei do endereço? o endereço é o que você vai ter que preencher aqui então a pessoa vai passar o endereço dela pra você você vai preencher esse endereço aqui né? então nesse caso aqui, ó esse 270 é o que a gente ia colocar aqui você vai pedir pra pessoa que quer receber as criptomoedas te fornecer esse dado aqui tá bom? vamos voltar lá pra onde a gente estava outra coisa que a gente pode fazer muito legal aqui, ó é trocar então imagina eu tenho o ethereum e quero trocar por dólar você pode vir aqui, né? vai selecionar, né? a criptomoeda que você que você tem então por exemplo o ethereum e quero trocar aqui por tether, por exemplo, né? e aí você vai preencher aqui ah não, quero trocar cinco ethereums, né? e aí ele tá aqui pensando, né? e obtendo cotações aí pra você fazer essa troca, tá? então o que ele fala aqui, ó se você quiser trocar cinco ethereums vai te dar mais ou menos nove mil duzentos e trinta dólares, tá? e aí a gente tá falando hoje aqui ele tá dando um rate, né? ele tá falando aqui que hoje mais ou menos um ethereum tá valendo mil oitocentos e quarenta seis dólares então cinco ethereums nove mil duzentos e trinta e aí a metamask cobra uma taxinha de 0.8 por intermediação então você pode fazer essa troca aqui dentro da própria metamask mesmo eles fazem essa troca pra você tá bom? então bem legal também isso aqui e aí tem um outro botão aqui que é o portfólio, né? que você consegue identificar aqui algumas alguns dados da sua carteira muito legal também mas não vamos entrar em muitos detalhes a ideia hoje era criar a sua metamask pra você armazenar suas criptos com segurança e pra fechar aqui com chave de ouro, né? vamos lá pra gente recuperar a nossa conta da metamask então beleza, galera vou fazer o seguinte eu vou excluir essa conta aqui deixa eu ver onde que eu faço isso eu acho que talvez nem tenha como excluir deixa eu ver aqui bom, vamos fazer o seguinte vamos fazer junto então, ó eu vou desinstalar, né? o plugin e vou instalar de novo, tá? então só tô dando uma informação que ele pede aqui pra eu dar um feedback, né? mas vamos instalar de novo tá? pra vocês verem que a gente consegue fazer aí a importação dessa carteira putz, transformatei meu computador tô em outro lugar paraná, paraná como é que eu faço, né? então é bem tranquilo esse processo aqui porque como a gente já salvou a chave privada, né? que a gente aquele monte de letras gigantes também a gente chama de chave privada então a gente salvou aquilo lá e com aquilo lá e as palavras, né? que a gente deu o printzinho aquela hora ou que você vai anotar em algum lugar e vai guardar bem guardadinho isso daí, tá? a gente consegue importar de novo então vamos voltar aqui pra nossa tela terminou de instalar tá? vamos aqui criar nova carteira ou importar uma existente agora a gente vai importar uma existente vou concordar e aí, né? tem duas opções aqui algumas opções, né? então a gente tem o que aqui nesse caso? a gente tem uma palavra de 12 uma uma sequência de 12 palavras então a gente vai preencher esses caras aqui, ó então chip spike swing spike swing first stadium sport transfer strike brisk renew vamos lá barril e push beleza? opa deu errado, hein? o que a gente pode fazer aqui? a gente pode mostrar aqui, ó pra ver onde a gente errou chip, tá certo? né? opa spike com dois p's ah já achamos aqui, hein? então beleza agora a gente consegue confirmar, né? e de novo vamos colocar uma senha de novo pode ser teste um, dois, três, quatro só pra vocês verem que foi diferença senha isso aqui não importa em nada, tá? e vamos importar a carteira então de novo seguinte concluído né? eu pedi pra vocês guardarem o final lá pra vocês verem se é a mesma carteira e tá lá, ó 32,70 a gente recuperou a nossa carteira aqui então de uma forma bem simples e bem fácil tá bom? então galera vamos ficando por aqui foi um tutorial não tão rápido mas aposto que bastante explicativo que talvez destrave algumas coisas dentro da tua cabeça aí sobre como criar uma carteira como é que funciona uma carteira Metamask e o procedimento é bem simples, tá? e eu vou fazer outros vídeos aí detalhando sobre como você pode fazer as utilizações da Metamask como você pode trocar como você pode enviar receber importar a carteira fica tranquilo que a gente vai fazer isso junto nos próximos vídeos é só você dar uma olhada lá no nosso canal que com certeza você vai assistir mais vídeos que podem te abrir a cabeça com relação ao mercado de criptomoedas e mais dicas cripto beleza? então vou ficando por aqui já não se esquece galera ajuda a gente aí se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo se tem algum amigo provavelmente esse amigo aí tem dificuldades com o mercado cripto passa esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele começar a criar a primeira carteira dele Metamask já começar a ganhar uma grana nesse mercado e armazenar de forma segura que é o principal a gente não quer ser roubado não quer ser hackeado então ajuda aí a galera também a ficar sabendo de como fazer isso de uma forma simples e rápida beleza? tamo junto te vejo na próxima e aguardo você pra mais dicas cripto e aí